Galerinha, boa noite, tudo bem? Bem, acabamos agora de gravar Título Produtório Mundo Ruim, olha, foi ótimo gravar esse vídeo, mais uma vez gravando com Everton e Tayang foi um vídeo assim, muito dramático eu estou aqui com a minha filha, gente ela está gritando agora e acabamos de gravar próxima atriz próxima atriz próxima atriz acabamos agora de gravar e como foi a sensação? Mundo Ruim sempre gostei de gravar, antes de jovem foi bom, foi bom foi o vilão e valeu lembrar que ele queria muito fazer um vilão porque ele fez um vídeo de porta-metragem que o nome é Polvo do Lixo que ele parece um bonzinho é assim, ele fez bem fez muito bem, mas ele queria fazer um vilão bem-mavão e eu acho que você entrou super no personagem muito alívio, muito bacana Tayang como sempre dando o melhor dela o José que fez o Cris também como sempre dando o melhor dele e eu amei, amei fazer esse curta-metragem já estamos 8 anos fazendo aí curta-metragem e foi ótimo gravar Mundo Ruim estamos vendo um título melhor para o vídeo esse que é provisório Mundo Ruim porque acontece várias rodades e tadinho do Edgar eu vou te falar quando eu estava gravando quando eu estava gravando Mundo Ruim eu, caraca, caraca, ele só vive chorando chorando, e para quem entrar no personagem foi... porque ele sofre muito porque... foi um dos piores um dos piores vilões da arte jovem né, eu acho que todo mundo vai ter bem raiva dele o cara não tem coração ele saiu matando esse cara saiu matando e olha que a arte jovem já tem vídeos como Liberdade Segredo de André Liberdade quem faz antagonista quem faz o vilão é o Vitor é a Marta mas ninguém supera o Luciano cara, quando ele atuava assim eu olhava assim meu Deus do céu, esse cara é muito verdade meu pai e você, Cariana, como foi? já gravou um personagem assim? ou é a primeira vez? eu acho que é a primeira vez e eu gostaria de gravar assim a periga? a periga, 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 periga não, assim, difícil acho que não foi a primeira não já teve um que a gente gravou acho que foi Mavão não foi? que você faz uma soltinha que eu gravei uma coisa bem nova você também gravou recentemente também o curta-metrage Lágrimas perdidas que é uma das primeiras dramas que você protagoniza essa protagonista já é mãe foi muito importante ninguém dá barata por aquela garota que acabou e agora vamos falar sobre o tema do vídeo que eu acho que é muito importante muito atual porque eu sei que foi muito mais dramático do que a vida do que a vida real mas eu acho que é a realidade hoje em dia o preconceito é muito grande inclusive, olha que legal ele fez um cara super homocópico preconceituoso e ele tem um irmão travesti então é muito legal botar esse assunto em dia botar esse assunto em pauta é um assunto muito delicado e muito importante de se falar entendeu? e falar desse tema sempre falar desse tema é sempre importante e ajudar quem fica nesse mundo ajudar quem fica nesse mundo é claro que esse negócio é só ovelha também que preconceito não leva ninguém a nada só destrói todas as pessoas e aquilo não vale a pena viver esse mundo de preconceito só porque o cara é gay ou sexual verdade e assim eu espero que todos que quando eu vejo o vídeo vejam pelo lado positivo claro que não é porque eu sofri homofobia que eu vou sair matando todo mundo nossa ideia é essa nossa ideia é mostrar ficção o negócio é você sofrer homofobia procurar procurar uma delicacia tem que procurar uma delicacia informar melhor não sai matando ninguém não sai fazendo besteira você só vai acabar estragar sua própria vida Everton você já gravou quantos vídeos acho que foi os quatro os quatro cita nomes ele gravou Lúcio você foi o velho 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 foi o velho eu gravei o velho eu gravei aquele pouco do lixo logo depois teve outro a gente gravou também e um não foi claro ah gente ficou tão bacana foi olha readaptamos o que eu faço isso estava com ele um tom forte um tom engraçado esse não foi muito claro porque perdemos a gravação e e mais qual dois três e quarto com esse o mundo ruim e você Tayana quantos vídeos que você gravou qual deles foi mais importante pra você bom eu já fiz vários mas eu acho que o que eu mais gostei foi meus diários quando eu era pequenininha bem pequena foi foi bem emocionante gostei de ter gravado e tem vários vídeos aí que eu me lembro muito nova olha a Tayana é uma ótima atriz mas o lado ruim de atuar com ela que tem que esperar ela acabar a maquiagem é a maquiagem dela demora quase duas horas pra ficar pronto você quer gravar quer gravar quer gravar quer gravar não sei lá vai acabar a maquiagem dela toda senão ela não precisa ter maquiagem ela é isso vai gravar neles três da tarde né só três horas da tarde ela começa a se maquiar começando a gravar isso é galerinha da arte jovem vocês tem alguma coisa mais a falar só pra dar manda um beijo isso aí vamos compartilhar vamos ajudar o nosso canal para vocês terem lá notificações e sempre quando a gente postar um vídeo novo vocês vão ver e ativa as notificações começa comentar aí pra vocês acharem o vídeo e em breve teremos muitos mais vídeos pra vocês como é a adiação terror suspense como vocês postulam ver aqui na artífera O próximo a gente está preparando aqui agora, o próximo. Não sei como tem a vontade. A gente vai preparar o próximo agora, não sei se ela... Comenta aqui. Vamos falar igual a história de um Silva. Quem viu a história de um Silva, vai ser muito baseada na história de um Silva, vai falar sobre facções. Isso, de facções. Vai ter arma, vai dar um tiro. Se prepare. Esse daí eu encolho bastante. Vamos programar um elenco grande, vamos escalar o seu jogo. Um cenário maravilhoso. Um cenário bem bacana. Tá bom? Beijinho. Que saudade jovem. Dá joinha. Hashtag mais. Compartilha. E não esquece de ativar as notificações.